Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim é o nele e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os cole e lança no fogo e queima. Se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pai Santo, mais uma vez te pedimos, verifique a tua palavra em nossas vidas, pois entregamos-nos para teu serviço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei como pluma nos ares, Sentirei como nuvens a voar, Sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Aleluia. Deus os abençoe, podeis assentar. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Eu quero ainda seguir com a mensagem a tua casa, Mas antes vamos dizer a escritura, E quero chamar nossa atenção, Ainda que é uma escritura muito citada, Muito conhecida, Mas, Parece que sempre quando lemos, Traz-nos algo novo. Jesus, então, falando para seus discípulos, Falando a palavra, disse, Eu sou a videira. E vocês, sou a videira verdadeira, Porque há videiras falsas, não é? Então ele disse, Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, Ou o lavrador, não é? Conforme a tradução. Toda vara em mim que não dá fruto, Atira e lança. Atira e limpa para que dê. Atira e limpa toda aquela que dá fruto. Para que dê mais fruto, não é? Então, Chamando a atenção, Ele disse, Toda vara em mim. Isso significa que uma pessoa pode estar em Cristo, E não dar o fruto. O profeta explica isso, Quando ele esteve naquele pomar, Era de um irmão, E tinha, Um pomar onde tinha muitas, Frutas cítricas, Enxertadas, E ele viu um enxerto onde tinha sete, Parece que se eu não me engano, Era sete enxertos, Cinco, sete, Eu não lembro agora bem certo, Mas ele disse que, Ali tinha limão, Ali tinha tangerina, Ali tinha vários tipos, Laranja, Muitos tipos de, De frutas cítricas, Estavam enxertados, Naquele tronco, O tronco, Se eu não me engano, Era de laranja, E ele disse, Precou para aquele homem, Mas então, Elas, O próximo ano, Elas vão todas produzir laranja? Ele disse, Não, Elas estão recebendo a vida, Do tronco, Elas estão enxertadas, A vida é do tronco, Mas, Cada uma produz o seu fruto, Cada uma produz o seu fruto, Que é um fruto bonito, Tudo que está enxertado, Mas é o seu fruto, Ele disse, A única maneira, Que pode produzir um fruto original do tronco, Tem que nascer um broto, Desde as raízes, Tem que ser abaixo dos enxertos, Tem que começar pela raiz, Então ele produzirá o fruto original, Irmão Brana, Diz que disse um amém bem alto, Um aleluia, Quando viu isto, Porque ele lembrou disso, Somente vindo do original, Me chamou a atenção, Até eu falei no programa, Essa escritura hoje, Me chamou a atenção, Que ele disse, Toda a vara em mim, Que não der o fruto, Será cortada, Então, Jesus diz, Que pelos frutos, Os conhecereis, Nós estamos vivendo, Irmãos, No final, Aqui no encerramento, Onde o tempo é difícil, Onde somos informados, Que a maioria das pessoas, Conforme falou o apóstolo Paulo, Pelo Espírito Santo, Que a maioria, Não suportariam a sã doutrina, E que eles buscariam, Alguém que se nasce, Conforme seus próprios desejos, A única maneira, Que nós podemos aceitar, O que vem de Deus, É estar em seu espírito, Se não nós vamos querer, Uma religião, Segundo o nosso pensamento, Segundo nós achamos, Que é verdadeira, Que tem que encaixar, Com o que nós pensamos, Diz o irmão Brana, A palavra de Deus, Não precisa de nenhum retoque, Mas sim, Nós precisamos, Ser cortados, E nos encaixar na palavra, Então ele segue dizendo, Vós estáis limpos, Pela palavra, Que eu vos tenho falado, Então o que nos limpa, É a palavra, Por isso, Nós sempre temos, Que ter a palavra, O profeta disse, Tudo é muito bom, Nos reunimos, Nós cantamos, E isso, E mais aquilo, Mas, Temos testemunhos, Tudo, Mas tem que ter a palavra, Porque a palavra, Vem, E a palavra, Ela é o pensamento, De Deus, Para nós, Para nos limpar, E segue dizendo, Estáis em mim, E eu em vós, Estáis em mim, E vós, E como a vara de si mesmo, Não pode dar fruto, Se não estiver na videira, Assim, Vós também, Não podereis, Se não estiveres em mim, E ele vai, Falando, Vai falando, Se alguém não estiver em mim, Será cortado, Será cortado, E lançado fora, Logo diz, Se vós estivereis em mim, Minhas palavras estiverem em vós, Pedireis, Tudo o que quiserdes, E vós será feito, É, Essa talvez, Seja muitas vezes, Uma grande batalha, Para o cristão, Mas aqui está dizendo, Que se eu pedir, Tudo o que eu quiser, Vai ser feito, Se você ler ainda, O verso 12, Do capítulo 14, Diz, Na verdade, Na verdade, Vós digo, Que aquele que, Crê em mim, Também fará, As ambas que eu faço, E as fará, Maior do que essa, Não é? Então veja, Toda a condição, É estar nele, É crer nele, Às vezes, O cristão, Entra em problema, Porque diz assim, Mas senhor, Eu penso, Eu creio que eu estou em Jesus, Não é? E como que ele, Eu tenho pedido tantas coisas, E parece que não acontece, Não se concretizam, Mas você pode ter a certeza, No plano de Deus, Já está realizado, E Deus fará, Sempre mais, Do que nós pensamos, Você vai ver, Que tinha que ser, Daquela maneira, Diz o irmão Brana, Se nós pedíssemos, Alguma coisa, E, Deus nos desse, Imediatamente, Nós tornaríamos, Mais inquietos, Mais impacientes, E nós queríamos, Já, Né? Você sabe, Como é que é, Uma criança, Por exemplo, Ela, Geralmente, Ela pede, E a tendência, Da criança, É sapatear, Chorar, E gritar, E eu quero, E eu quero, Eu quero, Né? E, Uma boa maneira, De você ensinar, A criança, É não dar, É não dar, Para ela, Saber, Aprender, Esperar, Até o que, É listo, Dar para ela, Porque ela, Criança, Você leva ela no mercado, Ela vai querer, Trazer tudo que ela vê lá, Né? Ela enxerga, Ela quer trazer tudo para casa, E leva, Numa outra loja, De brinquedo, Ela gostaria, De carregar um caminhão, De brinquedo lá, Né? E se você der tudo para ela, Aquilo é só o primeiro dia, No outro dia, Ela joga para um lado, Já que ele não serve mais, Ela quer outro, Talvez você diga, Que isso não tem nada a ver conosco, Mas nós somos mais ou menos assim também, É, Deus nos dá uma grande bênção, E nós esquecemos, E queremos outra coisa, E outra coisa, E outra coisa, A maior bênção de tudo, É que nós estamos salvos, É que nós estamos na verdade, Esta é a maior bênção, Né? Essa é a maior bênção, É ser salvo, Agora, Deus vai prover para ti, As coisas necessárias, Mas se você olhar através de toda a Bíblia, Você vai ver, Que as pessoas sempre tiveram que esperar, Tiveram que confiar, Tiveram que tomar decisões, Como por exemplo, Estava agora lendo a mensagem que chegou há pouco, E ensinando sobre Moisés, Irmão Brana falando de Arão, Pai de Moisés, De Joquebede, Sua mãe, Ele mostra como que, Fazendo como uma, Vamos dizer assim, Uma maneira mais, Ele estava falando para as crianças, Para a escola dominical, E para que eles entendessem melhor, Então ele faz a, Comparando o que acontecia com Israel, Ele chegava em casa, E as coisas eram tão terríveis, Terrível, Que ele via acontecer com seus irmãos, Nas mãos dos capatazes de Faraó, Que ele chegava a dizer para Joquebede, O que eu vi hoje, Eu não posso falar perto das crianças, Vamos deixar as crianças ir dormir, Para depois, Então eu vou falar para ti, Então ele contava, Olha, Estão assim, E assim, Eles batem as pessoas, Eles ferem as pessoas, Eles colocam nossos, Nossos jovens adolescentes, A carregar peso, Impossível de carregar, Batendo neles, Eles chegam a desmaiar, E eles tem que trabalhar, E cada, De tempo em tempo, Vinha uma ordem mais alta, Olha, Eles vão ter uma outra reunião lá, E daí dizia, Agora eles vão ter que produzir, Tijolo sem palha, E mais isso, E mais aquilo, E, E uma pressão terrível, E para o fim, Ele disse, Olha, Há mais uma reunião, Fiquei sabendo de mais uma reunião do Faraó, Com seus, Seus ministros lá, E eles agora, Estavam reunidos, E disse, Mas como, Esse povo está aumentando demais, Enquanto as nossas mulheres, Têm um filho, Eles têm, Dez, Quinze, E, Daqui a pouco, Eles vão ser mais do que nós, E daí, Alguém levantou, Com uma ideia, Para o Faraó, Dizendo, Ó, Já saiu, Matar, Pegue essas mulheres aí, Que, Que nunca tiveram filho, Que não tem amor de mãe, E coloca elas lá, Com um parteiro, E matem, Quando nascer, Pegue, E bata na parede, Lá e matem, Cada um, Cada menino que nasceu, E assim aconteceu, E você imagina, O povo de Deus, O povo que realmente servia, O único Deus verdadeiro, E passando por tudo isso, Mas tem uma coisa, Se eles, Se eles, Não passassem por isso, Eles nunca iam querer sair do Egito, Porque eles tinham a melhor terra, José tinha provido para eles, A terra de Gozem, Que era a melhor terra do Egito, Então eles tiveram que se tornar escravos, Sofrer, Para querer sair, E eu digo uma coisa, Se você que está aqui, Se você que está me ouvindo pela internet, Se você fosse um grande empresário, Dessa cidade, Você não estaria aqui, De graças a Deus, Que você não é um grande empresário, Porque você estaria em algum outro lugar, Talvez jantando com alguns, Outros empresários, Essa hora, Ou saindo para uma festa, Ou indo para algum lugar, Mas não estaria aqui, Aí você diz, Mas então eu tenho que ser pobre, Eu tenho que ser pobre, Para ser salvo, Não, É que realmente o homem, O ser humano, Tem a tendência, De colocar as coisas materiais, Em primeiro lugar, E você vai ver, Que os nossos pedidos, Os nossos pedidos, São muitas vezes, São muitas vezes, Só coisas materiais, É, Muitas vezes, Nós não estamos fazendo aquilo, Que a Bíblia diz, Pedir o Espírito Santo, E ele vos dará, Porque quando temos realmente, O Espírito Santo, Ele nos guia, Em todas as coisas, Se, Se, Não levantasse, Um ditador, Na Alemanha, Um homem sanguinário, Um Hitler, E não levantasse, Na Itália, Um Mussolini, É, E tantos outros, Que se levantaram, Mas esses foram os piores, Né, Principalmente o Hitler, Foi o pior, Israel nunca queria, Correr para a sua terra, Para aquelas terras lá, Deserto lá, Né, Eles ficariam ali, Porque estavam prosperando, Estavam tão bem, Né, Estavam tudo bem, O que que leva você, Buscar a Deus? É quando as coisas, Ficam mal, É quando realmente, Nós vemos, Que os recursos, Terrenos falham, Então buscamos a Deus, Graças a Deus, Pelas lutas, Graças a Deus, Pelos problemas, Porque ele nos faz, Ir à presença de Deus, E ver, Que nós, Não somos capazes, Né, Eu já vi, Alguém dizer assim, Não, Eu não me preocupo, Eu não preciso de ninguém, Eu tenho dinheiro, É, Já vi pessoas, Dizer assim, Eu tenho dinheiro, Eu pago, E dinheiro, Realmente, Não, Não compra felicidade, Não compra amor, Né, A melhor coisa, Que você vê, Quando alguém, Faz alguma coisa, Por ti, Por amor, E não por dinheiro, É uma coisa triste, Né, Quando alguém, Realmente, Se interessa por ti, E não, Por causa que você, Tem dinheiro, Então, É muitas coisas, Que se poderia dizer, Mas, Em verdade, É isto, Os problemas, Nos aproximam, De Deus, As dificuldades, As portas, Que se fecham, Nos aproximam, De Deus, Para nós, Saber, Que ele nos deu, Uma direção, Aleluia, Mas, Deixa eu ler, Um pouquinho, Da mensagem, A tua casa, Ele, Ele, Ele começa, Aqui, Nós, Nós paramos, Aqui, Na outra sexta-feira, É, Ele, Ele diz aqui, Falando de um casamento, Ele diz, Um casamento, Baseado, Em algo, Fora, Da palavra, Com certeza, Não subsistirá, Então, Isso é, É, Todas as coisas, Mas, Principalmente, Um casamento, Pense nisso, Seja, Baseado, Sombra e a palavra, Por mais, Que se fale, Por mais, Que nós temos, Os avisos, E falamos, Infelizmente, Muitas vezes, Os jovens, Eles, Não colocam, Às vezes, Deus em primeiro lugar, Estou falando dos jovens, Que estão na igreja, São crentes, Não colocam, Deus em primeiro lugar, Quando se pensa, Num casamento, Coloco, Aparência, A paixão, E não colocam, Deus, O profeta disse, Se você colocasse, Delos, Se você colocasse, Deus, Às vezes, Você teria que trocar, Alguém, Não muito, Muito bonito, Muito bonita, Por alguém, Não tão bonito, Mas espiritual, Porque ele disse, Se você casa com a beleza, Dura pouco, Porque logo, Aquele rapaz bonito, Vai estar meio careca, Alguns, Enrugado, Ombro caído, Se ele trabalha, Barrigudo, E toda aquela beleza se foi, Ela também igual, Os cabelos branqueiam, Quando não caem, E muda tudo, Porque é assim a vida humana, A Bíblia diz que nós, Somos como uma, Uma árvore, Uma flor, Que nasce bonita, Floresce, Seca, E termina, Assim a vida, Passa realmente, A vida passa depressa, Mas quando um casamento, É firmado, Sobre os princípios de Deus, Então ele dura, Então ele resiste às provas, Porque provas vão ter, Problemas vão ter, Não falta problema, Se um tem problema, Dois são dois problemas, E depois vem mais os probleminhas, Né, Enquanto são pequenininhos, É probleminha, Depois ficam problemas maiores, Você entende? É, Então é o ser humano, O ser humano é cheio de problemas, A Bíblia diz assim, Você não pode pensar num ser humano sem problemas, A Bíblia diz que ele é, Nascido, O homem que é nascido da mulher, É de bem poucos dias, E muitos problemas, Jó 14 diz isso, Né, Muitos problemas, Muita inquietação, E, Paulo então disse, Nós que temos crido, Descansamos, O que faz um homem e uma mulher, Descansar, É crer, É fé, Não é querer, Muitos querem, Mas é crer, Crer é quando você pode, Agarrar, Segurar, E dizer daqui, Eu não solto, Né, Que caia o mundo, Que rompa-se, Que romper, Daqui eu não solto, Dei você? Então, Ele segue dizendo, Amigos, Uma conversão fora das bases, Da palavra, Não durará também, Se alguém vem para a igreja, Mas fora das bases, O que é as bases? Arrependimento, Arrependo-se cada um de vós, Sejam batizados em nome de Jesus Cristo, Para perdão dos pecados, Então, Ele disse, É da mesma maneira, Não durará, Quando você vai à igreja e diz, Eu vou me unir a essa igreja, Eu vou me batizar, Se aquilo não estiver, Não está vindo de um coração, Que ama a Deus, É só batizar, Não vai durar, Não chegará a lugar algum, Ah, eu gostei desse igreja, O que é que eu tenho que fazer? Ah, eu devo me batizar, Então, vou me batizar, Não durará, Porque não amo o Senhor, Acima de tudo, É um desplendimento, Eu sei o que aconteceu comigo, Não estou dizendo que eu sou o exemplo de tudo, Não, Pela graça de Deus, Eu tenho chegado até aqui, Tenho navegado esses quase meio século, Esses quase 50 anos, Pela graça, Mas eu tive que tomar decisões, Como um jovem, Quando eu conhecia Cristo, O que é que eu fazia, Antes de conhecer a Cristo? Fumava, bebia, jogava, Baile, festas, Direto, Eu não, Eu me criei lá no meio do mato, Mas quando eu saí de lá, Eu me soltei, Como qualquer adolescente faz, Sem pai, sem mãe, Agora, O pai tinha ficado lá no mato, E eu me soltei, E procurei me entrosar no mundo, E me entrosei bem, Mas faltava algo dentro de mim, Quando eu conheci o caminho, Eu tive que largar tudo, Eu tive, não, Eu larguei, Porque eu não queria mais aquilo, Aquilo que eu gostava tanto, Que eram os bailes, Eu tinha medo até de passar perto depois, Passava longe, Sentia mal, Lembro que uma vez eu, Eu já era casado, Recém casado, Fui entrar num lugar, Para procurar um irmão, Um irmão do irmão Febrônio, Que estava ali naquela festa, Uma discoteca, Uma coisa, Eu me senti tão mal, Parece que eu estava no inferno, É um lugar que eu gostava de ir, Porque você, Tem que entrar, Em um outro terreno agora, Então diz, Tudo que você fará, Será se unir a igreja, E ser batizado, Então não vai dar certo, Mas quando você é convertido a Cristo, Tem amor por Cristo, Então você acumula amor, Por Cristo, Como você faria por sua esposa, Ou seu marido, Você acumula fé, De uma maneira que você, Caminha nesta fé agora, E, E o que Cristo diz, Você crê, O que Cristo diz, Você crê, Você não vai analisar, Você crê, Você se agarra aquilo, Aquilo, Aquilo simplesmente, Te eleva, Acima de tudo, Acima do mundo, Deus, Faz aquilo, Acontecer, Com você, Amém, Se você pode crer, No Senhor Jesus Cristo, Não somente, Para a sua própria salvação, Mas também, Por seus amados, Você entendeu, Nós lembramos daquela escritura, De atos 16, Quando, Paulo disse para o carcereiro, Crê no Senhor Jesus, E essa salvação, É para ti, Também para a tua casa, Não é que, Por ele crer, Já estaria o salvo, Não, Ele leva a salvação, É, Ele leva a salvação, Ele, Ele introduz eles, Na salvação, Aleluia, A Bíblia diz que, Paulo disse, Quando há um casal, Se um dos cônjuges, Não é convertido, Ele diz assim, Não o deixe, Se ele consente, Em viver contigo, Se o teu, Né, Teu companheiro, Tua companheira, Tua esposa, Tua esposa, Não são crente, Mas consente, Em que você seja, Em que você continue, Um crente, Uma crente, Não o deixe, Diz, Paulo, Porque quem sabe, Ele diz, Talvez, Pode ser, Que pelo teu testemunho, Salvarás o teu marido, Ou salvarás a tua mulher, E ele diz assim, De todas as maneiras, De toda maneira, Seus filhos seriam imundos, Mas agora são santos, Por causa de um crente, É o que Paulo disse, Por causa de um crente, Na casa, Os filhos agora, Um dos cônjuges, Crente, Santifica os filhos, O que que é mais forte, É o diabo ou é Deus? Não, é Deus, Você leva Deus, Para dentro de casa, Aleluia, Você coloca, Deus na sua casa, E isto realmente, Muda seu lado, Você vai os instruir, No caminho, Amém? Mas seja um crente, Em primeiro lugar, Viva você a palavra, Ele diz ainda aqui, Quando nós nascemos, Do Espírito de Deus, Deus não é fraco, Em um ponto e forte, Em um outro, Deus é todo forte, Amém? Se você tivesse, Uma pequena, Sombra de Deus em você, Somente um pedacinho, Menor de Deus, Então você, Teria todo o poder, Você teria suficiente, Poder em você, Para fazer um outro mundo, E sair e viver nele, O poder é controlado, O poder é controlado pela fé, Mas se você é um filho de Deus, Uma filha de Deus, Você tem o poder de Deus, Em você, Você não, Você tem que acreditar, Que você sabe, Eu sou um crente, Você pode até, O diabo pode até explorar, E dizer assim, Ah, Mas tu é muito frágil, Tu é muito fraca, Tu é muito fraco, Veja, Tu comete erros ainda, E todos cometem erros, O ser humano está sujeito, A diferença é que você discerne os seus erros, Você pede misericórdia, Você pede perdão, O ímpio não sente nada, É, O ímpio, Cometer mais um adultério, Mentir mais uma vez, Roubar, Ou fazer alguma coisa, Não lhe faz nada, Porque ele não tem nada, Para ali, Se arrepender, Mas um cristão, Comete algo errado, Ele não sossega, Sem acertar aquilo, Tem que corrigir, Porque você é um crente, É, Porque você foi salvo, E então, Ele disse, Mas se você é um filho de Deus, Uma filha de Deus, Você tem o poder de Deus, Morando em você, Amém, Aleluia, Isto é simplesmente maravilhoso, Eu creio que muitas vezes, Entendemos mal, O que é ser um crente, Pessoas pensam que o vir na igreja, Te fez um crente, Se batizou, Já é um crente, Isso são passos que um crente dá, Mas, O que é que aconteceu, O que é que aconteceu com Jesus, Jesus é o nosso exemplo, Não é? O que é que aconteceu com Jesus, Que quando foi batizado, A Bíblia diz que, Mesmo que saindo da água, Já viu-se o Espírito, De Deus vindo na forma de pomba sobre ele, Mas o que é que ele fez, Ele foi levado ao deserto, Quarenta dias e quarenta e noites, Numa grande batalha, Jejuou todo esse tempo, E o diabo ficou do lado dele, O profeta diz, Quando você, Se converte, Você apenas se alistou na guerra, Antes você estava no exército do inimigo, Fazendo o que os teus pensamentos mandavam, Pensamentos errados, E vivendo aquilo, Mas quando você se converteu, Ah, Você saiu daquele terreno, E você entrou no exército de Deus, O profeta diz, Recém você, Colocou o fardamento, Colocou as botinas, Capacete, E você pegou a espada do Espírito, Capacete da salvação, O escudo da fé, Calçou os pés no evangelho, E você entra na guerra agora, Amém, Recém você começou, E daí Jesus disse, Aquele que vencer a guerra, Vai estar comigo, Você vai ter que lutar, Com cada demônio, Cada dia, Com seus próprios pensamentos, Dúvida que vem, Interrogações, E você vai orar, Você não é simplesmente, Levado por pensamentos, Você ora ao Senhor, Examina a palavra, E você fica sempre, Ao lado da palavra, Glórias a Deus, Seguindo aqui um pouquinho mais, Ele disse, Por fé, É por fé, Que nós fazemos, Todas as coisas, Não fazemos, Por cálculos e coisas, Nós agimos por fé, É por fé, Que fazemos, Todas as coisas, Crendo no Senhor, Para conseguir, Uma esposa, Para conseguir um esposo, Deveria ser, Dessa maneira, Todas as coisas, Deveriam ser feitas, Por fé, Creia no Senhor, Para conseguir, O seu, Seu marido, Sua esposa, Você deveria, Se casar, Desta maneira, Estamos falando, De, A tua casa, Você, Constrói, Sua casa, É, Como disse, Um terapeuta familiar, Disse, A família não vem pronta, É construída, Por isso, A Bíblia diz, Que, A, 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 Paulo diz ali, O Espírito Santo, Falando através de Paulo, Que, É, O homem, Deixa seu pai e mãe, E se, Apega a sua mulher, Isso significa, Formar um lar agora, Onde eles tenham, A administração, Onde eles tenham, A direção, Não que eles não devam, Ser aconselhados, Ajudados, Mas, Não é, Alguém fazer por eles, É eles, Têm que fazer, Por isso, Nunca é aconselhado, Que um casal se case, E fique morando com os pais, Porque, A natureza te ensina muito bem, Quando surge uma nova rainha, Numa, 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 Tem que formar também, Um outro lugar, Tem que achar uma outra toca para ela, Uma outra caixinha lá, Um, Um oco, Né, Ela se vai para lá, Porque ela tem que formar a administração dela, Essa é a maneira, É, Você quer dar, É, Você quer dar um problema para eles, Ou quer que seus filhos não amadureçam, É simplesmente, Não fique morando aqui, A casa é grande, Não, Ainda que seja grande, Se for muito grande, E achar que não tem outro jeito, Reparta no meio, Que tem uma porta, Que ele sai para o outro lado, E tem uma vida deles lá, Mas, O bom ainda é ficar um pouquinho longe, Né, É, Bom que fique um pouquinho longe, Porque quando eles tem algum problema lá, Você nem ouve, Né, Você nem ouve os problemas deles, Eles vão resolver sozinhos, E se eles quiserem ajuda, Eles vão buscar ajuda, Essa é a maneira correta, Por isso a Bíblia, Deixará, Né, Seu pai e sua mãe, Se unirá a sua mulher, Quer dizer, Eles são, Agora, Uma família, Estão formando um lar, E, Eles não tem como formar o seu próprio lar, Se tem, Estão numa casa, Porque vocês estão na casa dos pais, Ali tem a, A direção dos pais, Né, Então a natureza nos ensina muito bem, Então ele segue dizendo aqui, É, Creia no senhor, Para conseguir seu marido, Sua esposa, Você deveria de fazer isso, Casar dessa maneira, Contanto que esteja correto, Apenas creia no senhor, E tu terás, Apenas creia no senhor, E tu terás, Seu casamento, É, Aí, Não, Mas, E se, É, E se não acontecer, E se eu, Não, Eu vou ter que ficar, Ficar titia, O titio, Por aí, Né, É isso, Você já viu aquele ditado, Acho que já ouviu, Né, É, Melhor, O que? É, Alguém já sabe, Né, Melhor, Sozinho do que mal acompanhado, Como é que você, A Bíblia diz que não se una, Um julgo desigual com os infiéis, Está ali em 2 Coríntios 6, 14, Não se una, Assim como não há, Comunhão do templo de Deus, Com os ídolos, Não há comunhão de Cristo, Com Satanás, Né, Também não há, União dos filhos de Deus, Com incrédulos, Mombrana disse que, Acabe, Fez essa coisa malha, Diz, Se um crente, Jamais se casará, Com descrente, Se ele casa, Porque não é crente, Pode estar na igreja, Mas não é crente, Porque se fosse crente, Faria conforme a palavra, Pode ser conhecedor, E até admitir, Que a palavra é verdadeira, Mas, Agora você diz, Mas eu casei com um da igreja, Mas não era crente, É, A batalha é difícil, Não é? É, Casa com alguém da igreja, Mas que não era crente, Por isso a Bíblia diz, Pelos frutos, Os conhecereis, Por isso a Bíblia diz, Também em hebreus, Que ninguém entre num casamento, Sem conselho, Mas sobramente, E aconselhadamente, É, Busque conselho, Procure ver, Como é que é os pais, Daquela menina, Como é que é os pais, Daquele rapaz, Porque eles vão parecer, O fruto parece com a árvore, E para o fim, Produzirá uma outra árvore, Semelhante aonde saiu, Sabia? Eu digo uma coisa, Pessoa tem certas maneiras, E eu vou dizer uma coisa, Que nem o Espírito Santo tira, Às vezes, Tem certas maneiras, Maneiras de agir, Tem pessoas que são mais, Introvertidas, Que falam pouco, E você não vai conseguir fazer, Que ele seja, Fale bastante, Tem outros que falam o tempo todo, Fala até pelos cotovelos, E você não consegue fazer, Ficar quieto, Então você já tem que, Observe, Estou dando apenas algum exemplo, Não é? E você não consegue, Aqui está na natureza da pessoa, Tem muita coisa, Maneira da pessoa, É, Então você precisa saber, Se realmente, Eu estava vendo esses dias, Alguém, Um casamento de mais de 40 anos, E ele disse assim, Minha esposa não se acostumou comigo até agora, Ainda bem que estão juntos, Não é aqui da igreja, Não se acostumem, Eu falo o tempo todo, E ela não, Ela fica quieta, Ainda bem que fica quieta, Então, A coisa que precisa ser observada, Mas principalmente, Principalmente, Aquela pessoa espiritual, É temente a Deus, Discernimento, Infelizmente, O profeta disse, Muitas filhas de Deus, Se casam, Às vezes com um sujeito, Neurótico, Bêbados, E tanta coisa, Com tantos espíritos, Não é? E, Realmente, Então, Um filho de Deus, Casa com alguém, Totalmente fora dos princípios da palavra, Você tem que observar na pessoa, Você não pode, Essa vez, Consertar, O que já passou, Não é? Mas, O profeta diz, Você casou errado, Não tem jeito, Só no milênio, Para consertar, Não é? Muitos tentam consertar, Casando de novo, E caso, E dá errado de novo, E vai, E é um problema sério, É, Mas, Você sabe, No final, Se você mantiver a fé, As coisas serão consertadas, De alguma maneira, Deus consertará, É, O profeta diz, Então, Mas você vem, O que eu quero dizer, Para vocês sobre crer, Ele está falando aqui, Falando tudo, Do casamento, E todo o conduto da vida, É, A tua casa, Você, Vai morar, Na casa, Que você constrói, É, E a casa, Não é as paredes, É a família, Que está ali dentro, É as duas colunas, Da casa ali, Sustentando, Um segurando aqui, E o outro ali, Porque, Se um solta, O outro pode se quebrar todo, Os dois se quebram, Precisa os dois puxar junto, Com a mesma visão, Essa é a maneira, Meus amados, De nós chegar, Ao rapto, Ao arrebatamento, Muitas pessoas, Ficarão fora do rapto, Pessoas salvas, Por causa do casamento, Errado, Ficarão na tribulação, Se continuar crendo, Vão ser salvo, Mas, Eu digo porque, Não porque são separados, E não até porque alguns, Constituíram o novo casamento, Mas por causa da vida, Essas coisas te empurram, Para fazer outras coisas erradas, Então ele segue dizendo, Vocês, Estão vendo o que eu quero dizer? Crê no Senhor Jesus Cristo, E será salvo, Tu e a tua casa, Não é os tijolos, Não é as paredes, É a tua casa, A tua família, Quando você crê, Para levar a salvação, Você é um portador, De salvação, É, Trazendo salvação, Para eles, E ele disse, É, Tu e a tua casa, O médico disse, Que não posso, Ficar bom, Mas você crê no Senhor Jesus, É, Você crê, Você crê no Senhor, E você pode, Então, Seguir em frente, Porque ele, Realmente, Te deu fé, Para crer, Você simplesmente, Levanta a cabeça, E segue caminhando, É, Aqui, São uma mensagem, Que pessoas fizeram perguntas, Irmão Brana estava respondendo, E fizeram a pergunta, Para ele, Quando o arrebatamento, Acontecer, Toda a família, Do crente, Esposa, Filhos, Irão no arrebatamento, Se eles são, Se eles são, Todos da mesma fé, E confiam no Senhor, Quer dizer, A pergunta foi bem elaborada, Se eles são da mesma fé, Confiam no Senhor, O irmão Brana disse, Sim, sim, Toda a família, Irá no rapto, Aí ele coloca uma pergunta, Porque, Salvação, É uma coisa, Rapto, Arrebatamento, É outra, O arrebatamento, É para, Aqueles que são, 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 Reis e sacerdotes, São a noiva, O governo está, Com o rei e a rainha, A noiva é composta, De reis e sacerdotes, Porque, Alguém pensa que, Que lá, Vai ser todo mundo, Assentado, Assim, Numa, Em cima de uma pedra, Lá, Numa cadeirinha de balanço, Numa rede, Assim, Não, Não precisa nem sentar, Não, Não tem canseira, Não, Não, Haverá atividade, Jesus disse, Que aqueles que são fiéis, Serão colocados, Como governantes, Sobre cidades, No milênio, No milênio não, Haverá cidades, E a noiva estará governando, Governo da noiva, Na terra, A bíblia diz que a terra, Se encherá do conhecimento, De Deus, Isso é o que significa, Que satanás estará amarrado, Satanás é um espírito, Você não amarra um espírito, Com corda, Com corrente, Ele estará amarrado, Por circunstância, Satanás está amarrado, Na sua casa, Onde você consagrou, Sua casa para lá, E já dentro da sua casa, Ele está amarrado, Ha, Ha, Mas ele vai estar amarrado, No milênio, Para o mundo todo, Porque todos conhecerão o Senhor, Aleluia, Por que que depois dos mil anos, Ele será solto? Porque haverá a segunda ressurreição, Vai ressuscitar, Todos aqueles, Perdidos, Começando com esses, Grandes ditadores, Hitler, Mussolini, Eu não posso crer que esses homens foram salvos, De jeito nenhum, Homens que mataram, Inclusive os judeus, Seis milhões, Como Hitler, Então, Eles vão ressuscitar com os dele, Porque, A pregação, A pregação, Ela te, Te impulsiona, Para um lado, Para outro, Você sabe, Que voltando um pouquinho, Em Mateus 13, Fala da parábola, Do trigo de joio, E diz ali, Que os, 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 Servos, Do pai de família, Disseram, O senhor, O senhor, Semeu boa semente no seu campo? Sim, E como é que tem joio lá dentro? Como é isso? Essa não é a igreja do senhor? Por que tem joio dentro dela? Como é que tem joio no campo? Vamos arrancar? Vamos limpar? Disseram, Não, Por ocasião, Da colheta, Da ceifa, Eu mandarei anjos, Para amarrar o joio e molhos, E o trigo, Ajunto do meu cileiro, Então, Há mensagens, Há pregações, Que é para separar, Você está entendendo? Há pregação, Há anjos também, Mensageiros, Pregações hoje, Que estão ajuntando as pessoas, Em algum lugar, Mas existe uma voz, Malaquias 4, Apocalipse 17, A voz do sétimo anjo, O Elias, Ajunta a noiva, Ele vem para converter o coração dos filhos, A fé dos pais, Então, Pense nisto, Há realmente, Uma mensagem, Que veste a noiva, Agora, Mombrando, Diz sim, sim, Toda a família, Irá no rápido, Logo, Ele coloca, Uma pergunta, Primeiro, Diz sim, sim, Ponto, Depois, Toda a família, Irá no rápido, A Bíblia diz, Depois, Ele segue explicando, A Bíblia diz, Que dois estarão numa cama, Um será tomado, Um será deixado, Dois estarão no campo, Um será tomado, Um será deixado, Duas estarão na cozinha, Trabalhando, Fazendo a refeição, Uma será tomada, A outra será deixada, Porque é individual, É individual, Haverá um, Agora, Por isso é tão importante, Por isso Pedro disse, O apóstolo Pedro disse, Da harmonia que deve haver num lar, Entre o casal, Para que as suas orações, Não sejam impedidas, Quer dizer, Brigam, Estão lá, Um para um lado, Outro para outro, E orando, Não, Busque orar sim, Para se converter, Para se expulsar aquele demônio, Para amarrar aquele demônio, Não é? Mas, Não tem como ser abençoado, Porque, Você não pode abençoar, Uma parte do corpo, E a outra amaldiçoar, O casal é um corpo, Você quer vitória no seu lar, Entre em harmonia primeiro, Entre em acordo, Então você começa a ver a Deus entrar em ação, Você não pode, Você não pode, Agir separadamente, Um casal arge junto, Move-se junto, E cada um no seu lugar, Não pode inverter os papéis, A mulher no seu lugar, O marido no seu lugar, E cada um respondendo pela sua posição, De outra maneira, Não vai funcionar, Aleluia, Se o senhor crer, Que o rápido está tão perto, Então, Por que o senhor está, Indo pescar? Alguém perguntou para o irmão Brana, Por que você vai pescar? E as pessoas, Fala cada pergunta, Não é? Ele disse, Porque se eu colocar minha mente, Só nisso, Eu enlouqueceria, Quando você, Pensa sobre as milhares de pessoas, Que estão aqui, Em pecado, E que não conhece a Cristo, O que posso fazer? Mas aqui, Está o que eu penso, Eu não posso salvar alguém, A menos, Que Deus chame esse alguém, Você não pode pegar a força, E trazer, Não, Você prega a palavra, E esse alguém, Tem que crer, Tomar posição, Pelo senhor, Aleluia, E ele prossegue, Se ele não, Me, Me disser aonde ir, O que eu posso fazer? Quer dizer, Iria lá, Pescar, Estava orando, Buscando uma direção, Aonde o senhor, Queria que ele fosse, A coisa que eu faço, Não é ficar, Angustiado sobre isso, Isso seria, Pior do que tudo, Eu estou, Com a mala arrumada, E pronta, Quando o senhor, Quando chegar a hora, Senhor, Estou aqui, Estou esperando, Ele me mandar, E aonde ele me mandar, Eu irei, Aleluia, Mas eu creio, Que cada cristão, Nascer de novo, Como nós, Nascemos de novo, Quando nós, Cremos no senhor, Jesus Cristo, E aceitamos, Eu não, Não creio, Que isto acontece, Só, De você dizer, Que a sua, Sua mente, Na sua mente, Que você crê, Não, Eu creio, Que sua vida, Contará, Se você, É realmente, Um cristão, Não, Seu testemunho, Vai dizer, O que você é, Se você, De fato, É um cristão, Não, É o seu testemunho, Eu já criei agora, Já estou pronto, Não, Você passa, Para uma, Transformação, É, Como diz, Aquela, É, Aquela, Aquele, Aquela, Bicho feio lá, Sai de dentro, Ali uma borboleta, Não é? É uma metamorfose, Uma transformação, Por isso, Paulo disse, As coisas velhas, Passaram, E tudo se fez novo, Mas, Respondendo a pergunta, Que fizeram ainda, Sobre, Os que vão no rápido, Ele disse, Agora observe, O arrebatamento, Será universal, Dois estarão numa cama, Um será levado, Ou será deixado, Vê, É, E assim, Sucessivamente, Isso mostra, Que virá, Um grande rapto, Acontecerá, E o mundo, Não saberá nada, As pessoas, Confundem, Arrebatamento, Com a vinda, Do senhor, Nos ares, A vinha, Do senhor, Nos ares, E quando ele vem, Quando ele vem, Com a noiva, Para estabelecer, O milênio, O rapto, É, Como ladrão, De noite, As pessoas, Desaparecem, Aleluia, Louvado, Seja o nome, Do senhor, Jesus, Agora, Observe, Que o rapto, É universal, Ele disse, E então, Todos os, Todos os quais, Seus nomes, Foram, Achados, No livro da vida, Foram tomados, Naquele dia, Serão tomados, Naquele dia, Todos aqueles, Que são achados, No livro da vida, Eles serão tomados, É, Antes da tribulação, Seus filhos, Sua mãe, Seus entes queridos, Seja quem for, Seus nomes, Estão no livro, Da vida, Do cordeiro, Vocês estarão lá, Não importa, Onde nós estivermos, Se eu estiver voando, Né, Num avião, Aí, Para algum lugar, E o avião, Explodir no ar, E você não encontrar, Nenhum pedacinho, Do meu corpo, Isto não fará, Nenhuma diferença, Eu estarei lá, De todas as maneiras, Não se preocupe, Com isso, Eu estarei lá, Para apertar a sua mão, E louvar o senhor, Com você, É, E coroá-lo, Rei dos reis, E senhor dos senhores, Veja, Eu suponho, Que talvez, O corpo de Paulo, Dificilmente, Haja, Até mesmo, Algum vestígio dele, Quando ele foi, Decapitado, Né, Mas, Todos os materiais, Que, Formaram, O seu corpo, Estão, Em algum lugar, E eles, Se reunirão, Naquele dia, Como o corpo, De Eliseu, Que estava, Na sepultura, Dois, Três anos, E um soldado, Que foi morto, Na batalha, Jogaram, Dentro daquela sepultura, E saíram, Correndo, Porque o exército, Estava vindo, E o que aconteceu? O soldado, Levantou, E saiu correndo, Com eles, O poder, Vivificador, Ainda estava, Naqueles ossos, Porque, A unção, Está no seu corpo, Esse corpo, Está ungido, Pelo seu espírito, Porque você, Recebeu o espírito santo, É isso que faz, Você viver, Uma vida cristã, Uma vida verdadeira, Não uma vida, Uma vida de, Como é que eu vou dizer, É, Simplesmente, Uma vida legalista, Por força, Não, Você vive automaticamente, Né, É, Como aquela escritura, Que leu aqui, O ministro, Irmão Neville, Que está aqui, Em, Em João, Né, João 14, É, Creio que no verso, No verso 15, Diz, Se, Me amardes, Guardareis, Os meus mandamentos, Se, Me amardes, Guardareis, Os meus mandamentos, Ele não está dizendo, Ó, Vocês têm que guardar, Os meus mandamentos, Não, Se vocês me amam, Nada, Um cristão, Não faz, Por força, Nem por violência, Mas, O que eu amo? O que é dentro de vocês, Está aqui, Está pensando no bairro, Né, É, Está pensando na festa, Lá fora, É, Está aqui fazendo um passeio, Na igreja, Não, A igreja não é lugar de passeio, É lugar dos filhos de Deus adorarem, Né, Então, Você não vem passear na igreja, Você vem porque você ama o Senhor Jesus, Então, Ele disse, Se me amardes, Guardareis os meus mandamentos, É, No verso 21, Diz, Aquele que tem, Os meus mandamentos, E os guarda, Esse é o que me ama, E aquele que me ama, Será amado em meu pai, E eu o amarei, E me manifestarei a ele, Então, Não é nada forçado, E não é comprado, Você não fica aí, Fazendo algumas obrinhas, Como disse o irmão Brando, Ah, Eu ajudei aquela pessoa, Estava com fome, Eu dei um rancho para ela, Ele usa até a palavra, Que lá, Naquele tempo, Não tinha, É, Outro tempo, As pessoas usavam muito, Aquecedores a carvão, Para aquecer as casas, Porque lá é frio mesmo, Né, Ele diz assim, Ah, Eu dei um saco de carvão, Eu dei um pouco de carvão, Para aquela família, Que estava passando frio, Então eu vou ser salvo, Não, Nada disso, Ah, Eu fiz isso de bom, Não, Qualquer um pode fazer, Alguma coisa boa, Nem todo mundo faz só mal, Mas estamos falando, De pessoas que nasceram de novo, Né, Que agora você colocou, Seu amor em Cristo, Você não ama mais o mundo, Você ama Cristo, Então, Verso 21, Aquele que tem os meus mandamentos, E os guarda, Este é o que me ama, E aquele que me ama, Será amado de meu pai, E ainda, No 24, Ele diz, Quem não me ama, Não guarda as minhas palavras, A palavra que o viste, Não é minha, Mas daquele que me enviou, Então, Uma prova que a pessoa não ama, Ela não guarda a palavra, Ela não importa, Ela faz alguma coisinha, Para tentar, Como disse o profeta, Ela quer colocar, Um pouco de pena, De pomba, Mas ainda é corvo, Não é? Ainda é urubu, Ele diz, Não adianta você colocar, A pena de pavão real, Num urubu, O problema está dentro dele, Não adianta você tirar, Pegar, O couro da ovelha, Tirar o couro da ovelha, E trocar, E botar no, No cabrito, Você pode até, Botar o couro do cabrito, Na ovelha, Se fosse assim, Que desse para tirar o couro, E fazer um transplante de couro, De pele, Botar lá a pele, Do cabrito, Na ovelha, A ovelha vai, Mesmo com pele de cabrito, Ela vai agir com ovelha, Porque é a natureza dela, E o cabrito, Com um pelegão, Lá de ovelha, Assim, Lá e está pulando nas aves por lá, E agindo como cabrito, Porque é cabrito, Ela disse, Não adianta você dar banho num porco, Tem gente que usa porquinho, Como bicho de estimação dentro de casa, Mas abriu a porta, Ele vai para a lama, E mantém a porta fechada, Então você bota lá, Bota perfume no bichinho, E bota a fitinha no pescoço, E larga ele, E olha que ele escapa, No barro, Porque é o que ele quer, É barro, É lama, Mas ovelha não, Ovelha que é pasto verdejante, É isso, Guardar os mandamentos, Não é por força, É por amor, É por amor, Aleluia, É isso que Deus espera de nós, Deus te dá, Uma, Um longo tempo de provas, Te deixa livre, Te deixa bem à vontade, Te dá oportunidade, Manda o diabo vir com uma bandeja, Cheia de coisas do mundano para ti, Para que virem o que você vai fazer, Mas você sabe de onde, Você se alimenta, Sadraque, Mesaque, Abednego, E Daniel, Quando foi oferecido para eles comer, Era um privilégio, Já pensou? Quatro jovens, Comer da mesa do rei, Se alimentar com a comida que o rei comia, Eles disseram, Não, Nós não queremos, Nós queremos legumes, Não, mas eu não posso, Não, Experimente, Porque eles tinham sido escolhidos, Entre todos os jovens, Para servir, No governo do rei, Nabucodonosor, Entretanto, Eles ajeitaram, Ele disse, Dê nos dez dias, O homem disse, Mas eu vou arriscar minha própria cabeça, Não, Mas faça isso, E ele concordou, E o resultado, Foi que eles eram muito melhor, Estavam muito melhor, Do que os outros, Que comiam a comida do rei, Mas era uma decisão deles, Ninguém estava lá vigiando eles, Eles não eram os únicos, Eles não eram, Os únicos, Que tinham ido para a Babilônia, Eram milhares de judeus, Mas houve um grupinho, Que se posicionou, É você que se posiciona, Eles podiam fazer tranquilamente, Não, Nós estamos aqui, Tanto faz, Não é? Vamos, Vamos, Ah, O que tem nós comendo a comida do rei, Tomar o vinho dele, Não é? Não, Eles tomaram posição, E Deus os abençoou, É isso que Deus faz, Deus ainda está batizando com o Espírito Santo, Ele ainda está preparando os seus filhos, Nesse tempo tão difícil, Tão corrompido, Mas ele está chamando filhos, Para viver na sua presença, Graças a Deus por esses, Graças a Deus, Porque ainda tem jovens nesse dia, Que se posicionam, Ninguém os está empurrando eles, Eles tomam posição voluntariamente, É isso que conta, Se teus pais jovens, Estão te forçando, Que você sirva a Deus, Eles estão fazendo certo, E você tem que aproveitar a oportunidade, Aproveitar a oportunidade, Porque, Você vai ter que chegar o dia, Que você vai fazer isso voluntariamente, Já não é mais o pai, Você vai tomar a frente, Você vai estar pronto, Antes do pai e da mãe, Para vir para o culto, Você vai dizer, Oh, está na guarda do culto, Vamos para a igreja, Você não é, Não precisa, O pai e a mãe estão lá, Oh, vai te aprontar, Vamos para a igreja, Ah, eu não estou com vontade, Está com vontade de que então? Está com vontade, Deve estar com vontade de alguma outra coisa, Porque, Eu estou servindo ao senhor, Há 49 anos, E desde que eu conheci, Eu quero servir o mais, É, Hoje as pessoas, Não são razões incapazes, De caminhar uma quadra, Para ir no culto, Pegar onde? Nem se fala, Eu cheguei a fazer 15, 20 quilômetros a pé, E depois tinha que voltar, No meio dos câmbitos, Onde tinha, Guará, Não sei se tinha lã ou leão lá, Mas ali, No interior de Cambará do Sul, Guará eu sei que tinha, Guará não é perigoso, É um cachorrinho, Mas, De noite, Voltava, Ia para o culto, Sabe aonde? Para, Com, Três, Quatro famílias, Chegava a quatro famílias, E aonde não tinha empregador, Nós cantávamos, Fazia oração, Lia a bíblia, Não tinha que empregasse, Falava um pouquinho, E aquilo era uma bênção para mim, E foi muito bom para mim, Fez muito bem, E as vezes que eu estava sozinho, Eu, E o tio do irmão Oswaldo, Oswaldo Macedo, Aquele senhor que aparece aqui na igreja, As vezes, Eu tenho que visitar ele uma hora, Deve estar já com 80 e tantos anos, Nós ficávamos sozinhos, O dia todo, Ou a tarde toda, Pelo menos, Cantando o hino, Domingo, Porque não tinha igreja, Lá nós estávamos, Quando eu encontrei ele, Porque quando eu me converti, Eu estava sozinho, É isso, Você mudou de lugar, Você não visita a igreja, Você está na igreja, Você é a igreja, Oh, Que Deus nos ajude, Vamos ficar de pé, Vamos cantar o hino, 3, 3, 7, 5, 5, Dom Celeste, Eu abri aqui, Vamos cantar esse hino, Antes de nós orar, Assim que Deus me batizou, A minha alma viu mais luz, Isso é verdade, É, Ele continua batizando, E você tem luz, Por Deus, Você não está nas trevas, Amém, Assim que Deus me batizou, A minha alma viu mais luz, O Dom Celeste, O Pai mandou, Pra dar louvor ao meu Rei Jesus, Sou testemunha do meu Senhor, E sempre dele vou falar, Também do selo do ar, O meu cálice faz transbordar, Louvado seja, Jesus ou Cristo, Que continua, A batizar, Uma nova vida, Nós temos visto, O Dom Celeste, E o Pai manda, O bom caminho, Vou trilhar, Se eu quiser, Ao Evangelho, A luz sem par, Aonde vim, Vou receber, De Jesus Cristo, Eu falarei, E é dos homens, Salvador, O vim de hoje, Recebem, Divina graça, Do meu Senhor, Novado seja, Jesus ou Cristo, A batizar, Uma nova vida, Nós temos visto, O Dom Celeste, E o Pai manda, Oremos o Senhor, Coloque diante do Senhor, Se você, Aqui, Ou na internet, Onde está participando desse culto, Se por acaso você, Se encontra, De alguma maneira, Uma outra força, A força do mundo, Está, Te puxando, Para outro lado, Diga Senhor, Tira de mim isto, Eu quero que o amor do Senhor, Esteja na minha vida, E eu possa realmente, Servir o Senhor, De maneira, Espontânea, Por amor ao Senhor, Porque, Até mesmo, Quando pregamos, Jesus disse a Pedro, Pedro, Tu me amas? E repetiu várias vezes, Disse então, Apacenta, As minhas ovelhas, O próprio ministério, Não é apenas, Porque alguém tem um dom, Que pode fazer isto, Mas tem que ter amor, Pelas pessoas, Precisa fazer isto, Porque realmente o ama, Vamos inclinar, Nossa cabeça, E vamos orar, O irmão Luiz Fernando, Pede oração, Por sua filha, Ana Sofia, Vamos colocar, Diga dos senhores, Amado Deus, E Pai Santo, Te agradecemos, Salvador amado, Ao chegar na sua presença, Pai, Depois deste momento, Que falamos aqui, Um pouco da sua palavra, E nós cremos, Que a palavra, Tenha abençoado, Teus filhos, Porque a palavra, Do Senhor é vida, Pai Santo, Ajuda-nos nessa hora, Nesse tempo, De encerramento, Tudo entregamos, A Ti Pai, Abençoa, Esse pedido de oração, Desse pai, Pedindo para sua filha, Ana Sofia, Que o Senhor, Estenda a sua mão, Eu não sei, Qual a sua necessidade, Mas o Senhor, A conhece, Está entregue, Nas tuas mãos, Pai, Estamos confiando, Somente na graça, Na infinita graça, Do Senhor, Pai amado, Tudo entregamos a Ti, Abençoa esse filho, Essa filha, Que está buscando, Do Espírito Santo, Buscando uma vida, De rendição, O Senhor, Uma vida, De entrega, O Senhor, Não servindo, O Senhor, Por uma, Uma, Uma vida legalista, Apenas, Se esforçando, Mas o desejo, Está lá no mundo, Mas sim, Uma vida espontânea, O amor divino, Na sua alma, Lhe movendo, Para servir, O Senhor, No seu santo nome, Pai, Oramos, E os entregamos, Nas tuas santas mãos, Pedimos, Que nos abençoe, Nesse final de semana, Esperamos, Que a graça, Do Senhor, Nos ajude, Abençoa, A reunião, Amanhã, O culto de ceia, Em Nova Petrópolis, O culto aqui, Os dois cultos aqui, Na igreja, Programa do rádio, Tudo entregamos a Ti, Que tudo seja, Para a tua glória, Para que filhos Teus, Sejam alcançados, Por tua potente mão, Pai, É a nossa oração, No nome do Senhor Jesus, Que oramos ao Senhor, Te suplicamos, E te agradecemos, Pai, No nome do Senhor Jesus, Em nome de Jesus.